A designer de interiores Holmes Schneider recebeu familiares, amigos, clientes e fornecedores em seu estúdio para comemorar os 25 anos de profissão. Confira agora como foi a festa. Ao meu lado a designer de interiores Holmes Schneider recebendo muitos amigos e clientes aqui. É uma noite de festa, afinal não é Romy, não é todo mundo que comemora 25 anos de estrada. São 25 anos já com o nome Holmes Schneider, já é uma boa caminhada com vários clientes, vários amigos, várias histórias. Então realmente hoje eu me sinto muito feliz por poder estar completando 25 anos de profissão. E o que significa para você hoje inaugurar esse espaço em termos de conforto, satisfação? Olha, é um sonho realizado. Realmente é um sonho porque durante toda a minha caminhada nesses 25 anos, realmente hoje para mim é uma alegria muito grande poder proporcionar isso, poder estar aqui com amigos. porque praticamente todos os meus clientes e fornecedores se tornaram amigos. Então hoje eu vejo assim que nós somos uma grande família, né? Onde o negócio, cada projeto, ele tem que ser bom para ambos os lados, né? Tanto para o fornecedor quanto para o cliente e não apenas um ou outro levar vantagem. Mas sim esse trabalho que a gente tem feito realmente de parceria. Então isso é uma coisa que me agrada muito. Parabéns e mais 25 anos de sucesso. Nossa! Obrigada! Eu estou com a Giselle Damboni. Ela é cliente da Home. Há bastante tempo já ela desenvolve projetos para você, não é, Giselle? Sim. A Home faz projetos para a minha casa há 30 anos. Ela fez o quarto do meu filho, que o meu filho já tem 31, né? Ela que fez o quarto do meu filho. E depois eu me... Quando eu morava em apartamento. Daí eu me mudei para uma casa no Schaffer e ela que fez a minha sala de televisão. Ela fez o meu escritório. Eu tenho um escritório, um showroom na minha residência. E ela que sempre faz os projetos e decora e sempre com bom gosto. A Home é uma amiga. A Home é de casa. E eu e as minhas vizinhas hoje também gostamos. Nós temos as amigas todas. Nós vamos procurar a Home, que ela é muito profissional. Ao meu lado, o Edilson Charneski. Ele é da Casa Nova Mercês. E eu sei que a Home tem muitos produtos hoje da Casa Nova aqui. Tem. A nossa parceria é de muitos anos. Estou muito feliz de poder estar com ela hoje aqui. Um momento de muita felicidade para ela. Para a gente estar fortalecendo aí essa parceria. Que a gente fica muito feliz de poder estar há tanto tempo com essa parceria aí com a Home. Apoiando ela e aproveitando até a oportunidade hoje para desejar muito sucesso para ela. Muita felicidade. E agradecer o convite para a gente estar presente aqui hoje com ela. Ao meu lado, o Edu Faria, gerente da Caixa Econômica. Como é que é ser cliente da Home? Olha, eu te diria o seguinte. Ser cliente da Home é embarcar numa aventura. Porque, embora ela faça uma boa anamnese, ela converse muito com você sobre o que você quer. Mas a criatividade dela supera essa anamnese. E você tem que estar preparado para isso. E o resultado, posso dizer o seguinte, é sempre muito bom. É um resultado em que supera as suas expectativas ao final. Ao meu lado, o empresário Giovanni Durigan, da Móveis Cascatinha. A Home tem uma característica nos projetos dela, que é de trabalhar com muita madeira rústica. E você é especialista nisso? É, nós temos muitos móveis artesanais, móveis de madeira. Hoje, muita móvel de demolição, né? E com bastante variação de trabalho, porque cada região do país, ele produz um móvel diferente. Mesmo sendo demolição. Tem uns mais coloridos, outros menos coloridos, outros mais madeira, muita peroba. Cada um tem sua identidade, cada um é único. E aqui você forneceu todos os móveis de demolição, são da Móveis Cascatinha? Sim, sim. Nós temos a mesa da secretária, a mesa de centro, o aparador que está atrás do sofá, as mesas bistrôs também são nossas. Ao meu lado, o proprietário da Raffinato, Hélio Mazarotto. Hélio, você trabalha também há bastante tempo com a Home, né? Acho que é uma característica do trabalho dela ter parceiros muito fiéis. Sim, nós temos 13 anos de loja e esses 13 anos nós somos parceiros da Home. Que produtos teus estão aqui nesse espaço novo dela? São todos os móveis em fibras naturais. Como é que está a inserção da fibra natural hoje nos projetos? As pessoas estão usando muito? Usam bastante. Qualquer profissional hoje agrega uma poltrona, uma mesa de centro, um sofá em fibra natural nas residências. E quais são as peças preferidas dela nesses projetos que desenvolve? Olha, nós vendemos muito para ela a fibra natural e os móveis para a varanda de alumínio sintético, né? Eu estou com a empresária Rita Fachini, da Marmoraria Alto Vale. E você vai ser a portadora de uma mensagem à Home para encerrar a nossa matéria aqui. Então, é um grande prazer estar aqui nesse evento, comemorando os 25 anos de profissão da Home. E desses 25 anos, nós somos parceiras já há pelo menos 18 anos. E a Home, a principal característica dela é o amor com que ela faz o trabalho dela, o amor com que ela trata cada cliente dela. E ela faz todo esse trabalho com tanta dedicação sempre, com tanto carinho, que ela transforma todo mundo em amigo. E eu acho que essa é a principal característica dela. Além de um bom gosto incrível que ela tem para transformar os ambientes, ela tem o dom de fazer amigos. E eu acho que ela tem o dom de fazer amigos. Filha, o lanche está pronto. Já vou! Obrigada, mãe. Em 10 anos, muitas coisas mudam. Mas o seu deck Madeplast continua sempre com você. Madeplast. A inovação da madeira. Greyhouse. Produtos diferenciados. Peças originais assinadas por designers e exclusivo serviço de assessoria em iluminação de ambientes. Greyhouse. Há 25 anos. Estilo e requinte na arte de iluminar. Porto Belo Shopping Auto da 15. Porto Belo Shopping Auto da 15. Atendimento personalizado. Medição de obras. Cortes especiais. Serviço de assentamento. Tudo isso na loja Porto Belo Shopping Auto da 15. Programa Casa Sul. Oferecimento Greyhouse. Há 25 anos. Estilo e requinte na arte de iluminar. Porto Belo Shopping Auto da 15. Aqui seu projeto é possível. Marili Decor. Realize a decoração dos seus sonhos. Tabriz. Com você a cada passo. Madeplast. A inovação da madeira.